Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Nós estamos com um caminhão agora fora de combate, né? Por 15 dias vai ficar na oficina. Como é que está a situação? E já aproveitar para relatar para o nosso web telespectador o que ocorreu. Bom, todo mundo sabe da campanha que a gente fez na cidade para a recuperação do nosso caminhão. Que é o único caminhão de combate a incêndio que nós temos na cidade hoje. Que já é um caminhão velho, todo mundo sabe da precariedade do nosso caminhão. Esse caminhão teve parado um mês. Um mês esse caminhão teve parado. E com a campanha que a gente fez de arrecadação na cidade, com o comércio, com a população, nós conseguimos arrecadar perto de 7 mil reais. Que foi assim, até por surpresa nossa, em tão curto tempo, nós conseguimos esse valor. Também conseguimos, com o Concepro, o valor de 6 mil, 6 mil 820 reais, que foi para a recuperação dos freios do caminhão. Então, esse caminhão, o conserto dele, chegou perto de 11 mil reais, o conserto desse caminhão. Que teve alguma peça ali, algum parafuso aqui. Sempre tu vai mexer em alguma coisa que já está em uso, sempre acaba descobrindo outras coisas. Mas, graças a Deus, com toda essa arrecadação, a gente conseguiu consertar o caminhão e ele estava já em uso. E aconteceu essa coisa, esse desastre aí, de nós estar indo para uma ocorrência e acabar quebrando uma ponteira do caminhão e a gente acabar se acidentando. Graças a Deus, assim, foi num local onde não tinha casa, não tinha nada, que quando quebrou a gente acabou entrando dentro do mato ali. Então, danificou bastante o nosso caminhão ali. Danificou a parte de freios tudo de novo. A lataria do caminhão danificou, danificou roda, um monte de coisas. Qual é o prazo agora que o caminhão vai ficar parado? Qual é o custo que vai ter essa reforma aí, para botar ele em dia de novo? Olha, o caminhão já está no mecânico de novo. Ontem compramos as peças com algum dinheiro que tinha sobrado das arrecadações. E creio eu que o caminhão é mais uma semana para estar em pleno funcionamento de novo. Tem a parte da lata do caminhão, que amassou bastante ali. A parte do paralama, do estrivo, que quando bateu no barranco ali, a gente acabou batendo numa árvore ali e ele amassou bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.